E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está criando uma nova etiqueta para aqueles seus contatos dentro do WhatsApp GB Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou vir até o WhatsApp username aqui GB Logo em seguida o que é que eu vou fazer para estar visualizando essa questão de etiqueta Vou selecionar aquele contato Vou apertar nessa opção aqui na primeira do lado esquerdo E vai aparecer etiqueta do contato da pessoa Onde no meu está selecionado novo cliente O que é que eu vou fazer para estar criando uma nova etiqueta para esse meu contato Aperto em nova etiqueta Em seguida eu vou colocar aqui Sem prazo de entrega Sem prazo de entrega Após isso eu aperto aqui em salvar E a partir desse momento já apareceu essa nova opção aqui de etiqueta Aperto em salvar novamente E já vai estar lá também a funçãozinha da etiqueta rosa aqui Que vai ser de sem prazo de entrega Então é uma função muito simples de você estar utilizando Sem dificuldade alguma aqui dentro do WhatsApp GB E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone E até a próxima família Jotec Fone